Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre investir no exterior. Se investir no exterior vale a pena, sim ou não, e um spoilerzinho aqui de algumas empresas que eu com certeza investiria no exterior. Então vamos lá. Eu já falei que eu odeio o BDR, pra mim é um dos maiores contos de vigário que inventaram, mas tem gente que ainda cai. Você pode abrir uma conta na Nomad, transferir dinheiro pra lá e dessa grana que você transferiu pra lá, você pode comprar ações direto na bolsa americana. Você pode comprar stocks, é assim que se fala a ação em inglês. STOCKS, stocks. Então você pode comprar stocks ou rates. Os rates são equivalentes aos nossos fundos imobiliários. Mas vamos focar em stocks. Vale a pena investir no exterior? Pra mim é bem específico dois casos que vale a pena investir no exterior. O primeiro caso que vale a pena você investir no exterior. Você já tem uma carteira aqui, sei lá, com 500 mil, 1 milhão de reais. E você quer se proteger ao risco Brasil, você quer dolarizar uma parte do seu patrimônio, dos seus ativos, pra caso algo aconteça com o real, você tá protegido. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso, eu sei que tem bastante gente que me assiste que é fora do país. E é você tá investindo em stocks do mercado americano, pra não trazer dinheiro pro Brasil, ter que pagar spread pra converter a tua moeda pro real. Você vai tá pagando spread pra converter pra uma moeda mais fraca, vai tá investindo numa bolsa que talvez não é tão fraca, não é tão legal, mais fraca, não é tão forte. Então, talvez você ir pra bolsa americana, ou até você ir pra alguma bolsa de algum país europeu, se você viver na Europa, seja mais vantajoso. Porque você já vai tá negociando naquela moeda que você tem o dinheiro. Vamos focar aqui um pouquinho em bolsa americana, que é a maioria dos que os brasileiros vão investir. Então, você vai abrir uma conta lá na Nomad, por exemplo, você vai transferir a grana pra lá, você vai dolarizar essa grana, e você vai digitar o ticket lá e vai comprar. Eu separei aqui top 5 ações que com certeza eu compraria, e eu vou dar duas de brinde aqui pra vocês pensarem com carinho e com amor. A primeira ação que eu compraria é a ExxonMobil. Puxando um pouco de sardinho, eu já trabalhei lá, é uma empresa bem legal. E eles têm um histórico também, são uma empresa perene, são uma empresa do ramo petrolífero. Então, eu acho que é um ramo bem legal, é uma empresa bem legal. Segunda empresa, Coca-Cola. Coca-Cola eu acho uma empresa incrível. Apesar deles venderem milhões de litros de Coca-Cola todos os dias, os caras continuam buscando inovar, fazendo campanha de marketing, e botando isso na TV, patrocinando o time de futebol. Os caras estão o tempo todo buscando ser o first in mind do cliente. Tem gente que não fala nem que vai tomar refrigerante, vai tomar Coca, porque refrigerante já virou sinônimo de Coca-Cola. Então, com certeza é uma empresa que eu compraria. A terceira empresa aqui, também é uma empresa que está num ramo que eu não sei se eu gosto muito, mas é do Titio, e eu com certeza compraria a empresa dele, que é a Tesla. Então, aqui no Brasil a gente não vê muito Tesla, mas nos Estados Unidos tem Tesla pra caramba, principalmente na Califórnia, aquela região que eu estava, porque a fábrica da Tesla é ali e tudo mais. esse negócio de carro elétrico é um ramo que está em ascensão, e eu acho que eles têm um diferencial, sim, de tecnologia, de inovação, e eles estão com o Elon Musk, que se ele falar que vai lançar uma bolinha de ping-pong, todo mundo vai comprar a bolinha de ping-pong dele, porque é a bolinha de ping-pong do Elon Musk, né? Essa é a minha terceira empresa da lista. A quarta empresa da lista é uma empresa de tecnologia também, também, os Nerdola aí, a galera que é gamer com certeza conhece, que é a NVIDIA. Então, a NVIDIA, o principal, o nicho principal deles é fazer placa de vídeo, e era uma parada que só a galera que era gamer comprava e tudo mais, com essa ascensão das criptomoedas, esses farms, esses rings de mineração, a NVIDIA também veio e surfou essa onda do mercado, e agora estão surfando uma outra onda, que é a onda da inteligência artificial. Então, eu acredito bastante na NVIDIA, com certeza, é uma empresa que eu investiria. E a quinta também é uma empresa de tecnologia, que é a Microsoft. Com certeza, é uma empresa que eu também acho legal, e cada vez, principalmente no ramo corporativo, né? Você precisa ter um Windows, você precisa ter um Excel, você precisa ter um PowerPoint, você precisa ter um Outlook, você precisa ter um Teams para conversar com o teu time. Então, eles têm ferramentas de produtividade, que foram bem legais, facilitaram muito a vida da galera. Isso aqui não é recomendação de compra, isso aqui não é recomendação de venda, isso aqui é a minha humilde opinião, então, é o que eu acho. Eu vou deixar duas empresas aqui, que são um talvez, para mim, que é um talvez, quase sim, que eu compraria. A primeira delas é o McDonald's, eu não sei se é fake news, ou se é uma parada real, mas nos Estados Unidos não existe nenhum lugar num círculo de 100 milhas que não tenha um McDonald's. A qualquer lugar você está 100 milhas de um McDonald's. Então, aqui também no Brasil tem muito, Curitiba tem muito McDonald's, tem o McDelivery, né amor? De vez em quando a gente pede uns McDonald's em 11h30, meia-noite. Eu sou fit, mas de vez em quando como McDonald's, sim. É bem legal. E a minha sétima empresa, a minha segunda empresa bônus, é a Disney. Eles estão nesse ramo de entretenimento, apanharam um pouquinho aí na Covid, mas nada que chegou a abalar. Eles têm marcas muito fortes, eles têm um time de criação de produtos muito forte, eles têm direitos intelectuais muito fortes. Então, eles vieram comprando outros canais, outras empresas menores, eles estão nesse ramo de entretenimento muito forte. Então, você vai ver ESPN e Disney, você vai ver Fox e Disney. O que mais que é Disney? O Arne era Disney também, não é? Então, a Disney tomou conta de bastante coisa aí. Então, é uma empresa que eu também investiria. Então, investir no exterior vale a pena? Nesses dois casos que eu citei, se você quer se proteger e dolarizar o seu patrimônio, ou se você já está no exterior e está recebendo numa moeda estrangeira, numa moeda forte, essa foi a minha listinha aqui, basicamente, de empresas americanas. Lembrando, não é recomendação de compra, não é recomendação de vendas. Eu sou só um cara falando coisa por uma câmera e postando no YouTube o dinheiro de vocês em vista por sua conta em risco. Recado final. Estou lançando meu curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos. É um curso que eu vou ensinar do básico ao avançado sobre criptomoedas. Ensinei algumas coisas aqui no YouTube, mas eu vou me aprofundar de forma bem maior. Eu estou dedicando tempo, amor e carinho nesse novo projeto. Então, para você que me segue aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que você vai ter um desconto muito legal, você vai ter um desconto de 50% quando eu lançar esse curso. Mas esse desconto só é válido para quem preencher o link aqui no formulário de pré-inscrição no curso. Beleza? Então é isso aí, pesada. Muito obrigado. Está gostando dos vídeos, está gostando do canal. Deixa o like, deixa o seu comentário. Manda esse vídeo para o seu vizinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.